Boa tarde! Boa tarde Platina Line! Boa tarde Angola! Boa tarde Platinados! Boa tarde Smash! Mais conhecido por Vladimir, Leonel Neto, jovem angolano, produtor musical, cantor, compositor. Faço música, há 7, 8 anos, fazendo música. Sou apaixonado pelo que faço, gosto do que faço. Tinha referência na produção, muitas referências, mas o MVC está dentro dessa minha referência. Mas há uma referência minha que cortei já também porque um dia ele disse, o Smash é puto. Alguém veio me dizer, o Smash é puto, cuidado com o puto, porque o puto não está dormindo. Porque eu acho que as pessoas têm que ter o espírito de dar oportunidade nos outros. Eu estou aqui, mas aqui há mais uns anos eu também basei. Tem outros putos que estão a vir, estão a trabalhar muito. E também Deus vai lhes dar uma oportunidade de mostrar aí no seu talento. E eu tenho que abrir sempre mão. Porque eu não estou aqui para sempre. Não sei se você pensou que estava aí para sempre. Eu estou a fazer muito Kizombas. Ou Tarrachinhas, ou Zuc, essas coisas. Estou a entrar muito nessa onda, tentando quebrar um pouco o som do mercado. A monotonia que às vezes sente-se em algumas músicas. Algumas músicas. Tentando fazer diferente, trazendo o meu tempero para o estilo. Atrofiar, atrofiar, atrofiar. Atrofiar é uma música vencedora já. É uma música vencedora, terceiro, segundo, etc. Não importa muito, porque ela é o povo. Atrofiar é o povo, não é? Atrofiar é uma música única. Eu acho que é a única coisa que posso dizer sobre isso. Uma música única. Acho que eu produzi uma hora ou duas. Eu estava muito inspirado. Fiz e... Eu nem me lembro bem. Só sei que saiu da alma e está aí. Está aí. Toda gente que trabalha comigo sabe. Toda gente que trabalha comigo sabe. A energia que eu dou ao artista na fase de gravação da música, na época da criação da música, é muito boa. E aquilo já define muita coisa para o que vem a seguir. Porque, às vezes, quando vocês estão a criar música, se não há aquele casamento, é um pouco complicado, às vezes, depois ter um resultado bom. Acho que a fase de criação é muito importante. O feeling. O feeling dos dos ou dos três. Sei lá. O feeling é muito bom. Eu forwardi, ah, o que plaque? É tão bom! Aqui? Não! Prêmio de produtor. É o primeiro. É o primeiro prêmio de produtor. Na verdade eu Aquele ano trabalhei muito 2015, muito Mas ligado ao hipop Trabalhei muito Muito, 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 não dormia praticamente Não dormia Não dormia Então depois quando recebi o prêmio, quando subi ao palco Tive um flashback Voltei Aquelas noites não foram em vão Queria ter feito mais Queria ter feito mais e como quero fazer sempre mais Agora posso estar aí a fazer Essas zombadas e que Mas o rap está no sangue Minhas inspirações para produzir Na vida Às vezes rolam umas coisas malucas na minha cabeça Que eu Tento transformar em melodias Porque assim Cada artista Pinta o seu O quadro à sua maneira Então Às vezes um gajo também faz uns mambos de noite Que o dia seguinte não entende Sei que, meu Passou sei que É arte Gostaria muito que aqui em Angola tivesse uma escola de produção Ou de alguma coisa relacionada à música E atirar muita juventude Muitas crianças aí das ruas Música Música Mas as sociedades evoluem muito As sociedades evoluem muito A música A música educa É um elemento muito importante A arte da música Para a sociedade Abra a mente do indivíduo E produzo Agora a minha produção também é muito diferente Depois até para meter os instrumentos É muito diferente Porque agora sigo 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 Já faço coisas Que antes fazia errado Por exemplo Usar dois instrumentos A fazerem a mesma coisa Esse é um erro Que É Porque às vezes as pessoas querem encher muito Encher muito Põe um instrumento Hoje em Deus Hoje eu ponho Três, quatro instrumentos E consigo Ter a sonoridade Então É É Muito fixe Muito fixe Foi Foi porreiro Foi porreiro Precisa Agradecer aí O Meu sócio O Horácio Mosquito Né Que eu tá fixe Que tá Estamos a trabalhar juntos Agora também Aproveitar para dizer Que estamos a abrir uma produtora Nova Chamada Fantástico Tudo que é novo talento É sempre fixe Né Tão a vir coisas boas Aí Tão a ouvido coisas boas Mas É uma coisa É uma coisa Do imediatismo Isso às vezes Estraga muito Os novos talentos Também Porque assim Quando você Vai à busca do know-how As coisas vão Para um outro rumo Quando tu tens o conhecimento Quando tu tens o conhecimento É muito bom Eu tô a me referir Por que que eu tô a falar isso? Eu tô a falar Por causa da Da escola E buscar E estudar E aprender Tá sabendo? Porque talento Não é tudo Talento não é tudo Há muita coisa Mais que pra Você brilhar Eu acho que Os novos talentos Deviam Pra tentar Pra serem também Mais originais Pra serem mais originais Porque tu nunca Vais abrir portas novas Com chaves antigas Nunca Então Tem que procurar mesmo Aprender Estudar Ir na escola Aprender a tocar Um instrumento Ok E é melhor Vou deixar Uma simples frase Todo Mestre Foi aluno Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti